Olá, meu nome é Cristina Torres, sou coach, professora de cabalá e de meditação desde o ano 2000. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma prática de meditação. Muitas pessoas buscam na meditação uma forma de relaxamento e diminuição do estresse. A meditação cabalista pode sim trazer diversos benefícios, como por exemplo a redução no nível do estresse, mas esses benefícios não são o objetivo final de sua prática. Os cabalistas nos ensinam que a meditação nas letras hebraicas pode nos colocar em sintonia com poderosas forças espirituais que elas representam. E é essa conexão o nosso objetivo. Vamos então começar a nossa prática. Sente-se em um lugar confortável, com as costas eretas e com os braços e pernas não cruzados. Espeche seus olhos, relaxe seu corpo e aquiete sua mente. Procure centrar sua atenção na sua respiração Respire lento e profundamente E perceba as sensações quando você está inspirando ou expirando Sabendo que a cada respiração você se conecta com a sua alma A palavra hebraica para a alma é nishamah E a palavra para a respiração é nishmah Em hebraico as duas palavras são escritas da mesma forma Com exceção de uma vogal Que não é exatamente uma letra, mas uma pontuação Lembre-se de que a energia flui para onde está a sua atenção E quando você está focado na energia da sua alma Através da respiração você fica mais perto da luz do mundo infinito Faça agora uma pergunta Sobre algo que está incomodando você E que precisa de uma solução Abra então os seus olhos E contemple a sequência de letras Num, Mem, Memsofite Da direita para a esquerda Visualize a luz emanada por essas letras Deixe essa luz envolver você E procure ouvir sua alma Ela está plenamente conectada com a sabedoria universal E tem todas as respostas que você precisa Vamos associar a essa contemplação Um exercício de respiração Comece a controlar a sua respiração Você vai inspirar em quatro tempos Segurar em quatro tempos E expirar em quatro tempos A sua respiração deve ser legal Abdominal Bem suave Convite Deixe a respiração voltar ao normal Feche os seus olhos E agradeça Por estar conectada com a sabedoria universal Lembre-se de que às vezes Você ouve a resposta E deseja instantaneamente Outras vezes A resposta virá para você em sonho Ou depois de alguns dias Para receber a resposta Preciso abrir seu coração E agradecer O resultado O resultado Da meditação Virá com a prática Portanto Continue fazendo essa meditação Continue praticando Volte a se concentrar Na sua respiração Volte a se concentrar na sua respiração Tomando consciência do seu corpo E do espaço A sua volta Vem devagar Você poderá abrir os seus olhos Shalom E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto